Viola chorada Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não me interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do rio Negro e a Colândia e o Paiaguas Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Vá de passagem, abre a porteira Conforme for pra perfeitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira Açanha um pouco e faz dançar Oh, moda lenta Que vai sonhar Que vai sonhar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do rio Negro e a Colândia e Paiaguas Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só por termo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Que tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só por termo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro E fomos pra onde? Fomos pra Corumbá E lá no Corumbá, viola chora É desse jeito, Becó Palma da mão, vai lá É bom demais!